Foi com a missão de colorir os sonhos das crianças, de 0 a 4 anos, que em 2015 o projeto Humão Amiga foi semeado em Flores da Cunha. Nesses seis anos, a entidade contribui com vagas na educação infantil, destinadas aos pequenos que não foram contemplados pela rede pública de ensino. A Nair é voluntária desde o início do projeto na cidade e a motivação veio justamente porque sua vida sempre foi voltada à educação. Nós trabalhamos em conjunto com a prefeitura, então os casos que eles não conseguem atender, eles nos encaminham. Nós atendemos os casos que os pais estejam no mercado de trabalho e que consigam pagar metade da mensalidade nas escolinhas e a outra metade nós ajudamos. Eu acho muito importante e essencial e é por isso que eu visto a camiseta e estou aqui toda segunda-feira trabalhando porque eu acredito muito que se a criança e se a família for amparada agora no início, vai ser bem mais fácil, vai ter uma estrutura bem melhor para se desenvolver. Eu acredito muito nesse projeto, acredito muito que ajudar faz mais bem para a gente do que para quem é ajudado. O presidente da entidade explica a diferença do trabalho realizado em Flores da Cunha e em Caxias do Sul, uma vez que a filosofia adotada é a mesma da criada pelo Frei Jaime Bêtega. Por mais que o nome seja o mesmo, Caxias atende diversos projetos, entre eles a Casa Raquel, agora tem o recanto da compaixão do Frei Salvador, tem inúmeros projetos que Caxias atende. E nós aqui em Flores atendemos somente o projeto voltado a crianças de 0 a 3 anos e 12 meses. O projeto leva o mesmo nome, mas anda separado de Caxias. Nós temos as nossas doações, nós temos os nossos padrinhos, nós temos as nossas despesas e conforme a gente vai arrecadando, a gente vai conseguindo colocar as crianças nas escolas. Hoje nós atendemos 55 crianças. De 2015 a 2021 nós já investimos aproximadamente um milhão de reais em compra de vagas. A vice-presidente do Mão Amiga Florenci salienta que a forma mais eficiente de doação é com valores, pois somente assim os voluntários conseguem manter viva a entidade e oportunizar novas vagas. A gente recebe muitos contatos de pessoas que querem nos auxiliar por meio de cestas básicas, de agasalhos, a gente sabe que é tudo muito válido, que as pessoas realmente precisam desses itens, né? Porém a gente busca focar ao máximo no recolhimento de valores, que é dessa forma que a gente consegue comprar mais vagas e colocar mais crianças para fazer parte do projeto. Então a gente sempre brinca, né, que a gente vai colorindo os sonhos das crianças por meio desses padrinhos, dessas madrinhas, que hoje são mais de 150 no município. Então a gente sempre fala para as empresas que querem nos ajudar, faz uma vaquinha, recolhe um pouquinho cada um, ou ações que as pessoas buscam, às vezes recolher alimentos. Se quer ajudar o Mão Amiga, já direciona essa doação em valores, porque aí a gente consegue colocar mais crianças dentro das escolas e também consegue prolongar a nossa vida útil, digamos assim, garantindo que a gente consiga pagar essas vagas por mais tempo, né? Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados. Tá na sua mão economizar. App Meu André Aça. Pra toda a família.